Eu vou sábio que eu vou em Waze Vou sábio para fazer um videoclip aqui Famoso do país E é, com o título aí Mamá Chagul Mamá Chagul Mamá chegou, faco, 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 nós a fugir Não sou rainha do Facebook e nunca fui a rainha do Zong Se queres saber repara o look e além do flag nós temos Pong O Nefo vai mudar o clima, tipo a bomba da era em cima O futuro que você diga, que sou rápida quando troco tipo Gonçalves Arriba, riba, e até fico uma lanche, enquanto fica de benguela Quem eu vejo se só sempre quer mais, porque cura tipo novela Vamos sempre a fim que nunca traje, seja no geto ou na favela Em vez de guerra queremos paz